Olá, Ana. Bom dia. Ana Rocha de Sousa conosco aqui. Bem-vinda. Obrigada por estares aqui. Muita tarefada. Obrigada. Desde o teu regresso a Portugal, de Veneza. Olha, nós ficamos muito emocionados com o teu discurso. Tu estavas em lágrimas a agradecer os teus prémios. O que é que sente um realizador a ver o seu filme premiado? O que é que estavas a sentir naquele momento? É uma sensação única. Ser premiado é daquelas coisas que... Eu acho que ninguém faz para ser premiado, mas... Bem, espero eu que não. Mas quando acontece é de facto um grande abraço. É uma sensação única. E aí, Veneza, diz alguma coisa de especial? Foi... Foi... É impossível eu dizer outra coisa sem ser... Foi incrível. Começou desde o momento em que o filme passou e quando os créditos começaram a passar e nós sentimos um aplauso de... Vivemos um aplauso de praticamente cinco minutos com as pessoas em pé e mesmo assim a sala estava, por medidas de segurança, estava metade do que é suposto, do que estamos habituados e teve um impacto muito grande. Sentimos imediatamente e percebemos que as pessoas, pelo menos aquelas que ali estavam naquele momento, naquela sala específica, abraçaram o filme completamente. Isto, para a Ana, é um leão do futuro, é um leão do presente? Eu acho que é as duas coisas, porque isto simplesmente... É óbvio que é do presente, no sentido em que é referente a este filme, mas tem essa perspectiva de, quando se ouve... Queremos ver o trabalho dela no futuro, é um... Olha, agora não pares. Continua. Mas a fasquia fica muito elevada, não é? Fica, mas... Isso foi a minha primeira preocupação naqueles momentos em que depois cheguei ao quarto. E, efetivamente, comecei a pensar sobre isso. E... E agora? E agora, e agora. Mas é voltar à vida, aterrar... Mas é que, e ainda sobre essa questão, o próprio Marcelo, o presidente, diz que tu és, de facto, o futuro do cinema em Portugal. Ou seja, tens mesmo esse peso agora. E essa função... Eu tenho recebido. Ainda ontem à noite, e peço imensa desculpa ao presidente, mas só ontem é que consegui responder. Mas respondeste como? Respondeste ao próprio? Respondi, sim. Respondi de forma privada, mas... Porque acho que essas coisas têm que se agradecer, porque... Enfim, me sinto muito lisonjeada. E tenho recebido, tenho recebido milhares e milhares e milhares de mensagens. E isso é uma sensação, é outro prémio. E este filme, Listen, é baseado em factos reais, não é? Retrata o drama de uma família portuguesa no Reino Unido, a quem os serviços sociais retiraram os três filhos menores. Foi mais fácil ou mais difícil de realizar, sendo uma história destas com uma base real? O facto de serem histórias... Não é uma história real, ou seja, não estou a retratar um caso específico. Eu, através de um caso real, cheguei à temática. E a partir daí fiz a investigação e percebemos a avalanche de casos e o próprio ambiente e todo o contexto das adoções forçadas. E é muito chocante. Tu conheceste estas famílias, que foram várias, como dizes, a quem aconteceu isto? Eu fiz uma investigação através de... Uma investigação muito jornalística, através de coisas que foram muito... Faladas? Divulgadas e faladas, mas lá fora, porque na altura ainda não havia aqui muitos casos que tivessem vindo à tona na altura. Por isso é que aquele caso específico me chamou a atenção e comecei a pesquisar. Mas há muito, muito trabalho de investigação feito por jornalistas a nível internacional. Depois, mais tarde, também se fez cá. O trabalho neste caso é mais do que um trabalho técnico. é um caso em que o realizador, neste caso a realizadora, se sente comprometida com o tema. É isso? É. É porque é preciso ter um respeito. Não nos podemos... Existe uma responsabilidade a partir do momento em que se aborda um tema destes. Existe uma responsabilidade grande. Não posso chegar e de repente, de uma forma criativa e inconsciente, criativa e acrescentando inconsciência, começar sobre isso a devagar, não é? Não. É demasiado sério para isso. E, portanto, isso foi seguido rigorosamente. E há coisas que são tão surreais que parecem que eu alucinei. Mas não. São factos. Ficamos com essa expectativa aberta, claro. Sim, sim. A Ana Rocha de Sousa, quem ouve aqui, acaba de chegar de Veneza, onde ganhou vários prémios com o seu filme ouve-me, Lyssen, do qual está a falar agora. Trouxeste, de facto, um prémio contigo. Trouxeste um leão contigo. Para nós, para nós. Sim, vai ficar cá. É lindo. É assim, bem grande, vermelhão. É muito bonito. É pesado? É pesado. Sim. Muito pesado. Muito pesado mesmo. Passou facilmente no aeroporto. Teve muita graça porque eu trazia vários sacos e quando estava a passar na segurança já não me apercebi o que é que estava a passar ou deixava de passar e de repente só assim estou do outro lado já do tapete e só vejo o tapete para trás e para a frente. E eu assim, mas não estou a perceber porque é que isto está a andar para trás e para a frente. As minhas coisas nunca mais vinham. E às tantas a segurança diz assim, desculpe, o que é que traz ali? E eu, ali, como assim? E fiquei a pensar, deve ser efetivamente o leão, mas é óbvio que para eles sabem o que é o leão, o leão não iriam estar a fazer. E ele depois começou a se rir e disse, não me diga que ganhou um leão. E eu disse, não ganhei um, ganhei dois. Bem, isso é espetacular. Bom, cá está ele em cima da mesa e Ana aqui com a professora. Ganhei não, ganhámos. Sim, tu. E parabéns a toda a equipa, aos atores, atores. É muito importante isso. Eu sinto, eu posso dizer só isto, é porque sinto que às tantas é um bocadinho injusto. Eu, de repente, parece que sou a estrela da companhia, não é? E não, não é? Um filme não se faz sozinho, não é? E tanto, a equipa toda. E eu quero, efetivamente, dar um enorme abraço à Lúcia, ao Ruben, que são muitos. A Lúcia Muniz e ao Ruben Garcia. E pronto, daria aos outros todos, mas não vale a pena agora estar aqui a enumerar nomes. Até porque a maioria deles estão em Inglaterra. E ao James Fellner também. Porque a história desta família depende, efetivamente, da interpretação deles. E este filme e os meus filmes dependem absolutamente do trabalho dos atores. Então, parabéns à equipa, aos atores, às atrizes. Muito obrigada. Muitos parabéns a ti, Ana Rocha de Sousa. E já que és esperança no futuro, ficamos à espera de muitos projetos, Ana. Adeus. E que descanses. Obrigada. Obrigada. Obrigada.